Quem não sabe se comunicar, não cresce na carreira. Ora, se você é um gestor e você fala uma coisa, o seu time entende outra, você está fazendo qualquer coisa menos liderar. O papel de um líder é o quê? É da direcionamento, é da clareza. E se você não faz isso, olha, essa deveria ser a sua prioridade número um. Como todo líder precisa aprender a ser um mestre na arte de se comunicar? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo aqui. Vou lhe mostrar o caminho exato para se comunicar bem a partir de agora. Bom, antes disso, deixa eu me apresentar aqui, muito prazer, eu sou Murilo Manzano, sou líder e ajudo líderes aqui no Brasil e no mundo a fazer uma gestão de qualidade. Se você ainda não está inscrito aqui no nosso canal, já são mais de 160 mil líderes que fazem parte dessa comunidade, eu te convido aqui a clicar aqui no botãozinho aqui embaixo e fazer a sua inscrição. Isso é muito importante para que eu crie um canal de comunicação com você e a nossa comunidade do bem aqui só vai crescendo. Combinado? Também te convido a me seguir no Instagram, no arroba que você está vendo aí na tela. Todo dia eu posto conteúdo de primeiro nível para você acompanhar lá. Combinado? Bom, vamos entrar no tema então, né? A comunicação, muita gente acha o seguinte, bom, meu, comunicação é o que eu vou falar. Até se deve ter ouvido alguém te dizer alguma coisa assim, caramba, tem uma conversa difícil com a pessoa, mas eu não sei o que eu vou falar para ela. Talvez você mesmo já tenha falado isso aí, caramba, tem uma conversa difícil e eu não faço ideia do que eu vou falar para a pessoa. A questão, meu amigo, não é o que você fala, a questão é como você fala. As palavras são parte importante da comunicação, mas de todas as partes importantes, as palavras têm o menor percentual de importância na tua comunicação. Ora, eu vou lhe provar isso aí, eu vou lhe provar isso aí. O que vale não é o que você falou, o que vale é o como. Por exemplo, você pode usar as palavras mais bonitas do mundo, mas se você não transmitir o sentimento acompanhando aquelas palavras, através do seu tom de voz, da sua expressão, a pessoa não acredita em você. Ora, quantos de vocês aqui que estão me vendo? Estou olhando aqui nos seus olhos. Tenho certeza que alguma vez, algum vendedor já foi te procurar, ele falou coisas bonitas ali, palavras bonitas, uma decoreba ali, linda. Seguiu o script de vendas direitinho, mas no final da história, você pensou, cara, ele falou muito bem, mas olha, alguma coisa aqui não me conectou. Entende? Falar bonito não adianta, meu amigo, isso não é comunicação. Comunicação é falar na língua de quem está ouvindo, entendeu? Não adianta você querer falar de ebítida, você querer falar de BI, com pessoas que nem imaginam o que você está falando. Eu costumo dizer o seguinte, o bom comunicador é aquele que uma criança de 7 anos entende o que ele está falando, entendeu? Sem firula, sem firula. Quem coloca muita firula nessas conversas aí que você ouve dentro das empresas é quem não sabe o que está falando. Então ele tenta transmitir uma autoridade, porque não domina o assunto. Então, quanto às palavras na tua comunicação, eu te convido a ser simples. Seja simples. Não é simplista, não. Eu estou falando de uma comunicação magnética, onde é gostoso ouvir você. Você já ouviu aquele ditado que o que faz a boa música é o cantor? É exatamente isso, né? Bom, agora as palavras você já entendeu que não são mais importantes. As palavras vão mostrar ali o que você queria dizer, mas é importante o tom de voz que você usa. Por quê? É o tom de voz que vai dar ênfase nas coisas que você está falando. É o tom de voz que vai dar um ar de seriedade ou um ar de leveza para o que você está falando. Não é isso? Então, esse treino de tom de voz para as pessoas é fundamental. Não adianta você chegar em alguém e dizer para ela assim, eu estou muito feliz com você, viu? Opa, peraí, não tem... Peraí. As palavras disseram que você está feliz, mas... O seu tom de voz disse outra coisa. A sua expressão também. Então, a comunicação é muito mais sobre o que você não diz, entendeu? O teu corpo fala muito mais do que a tua boca. 93% da sua comunicação não sai da tua boca. Então, atenção ao seu tom de voz. Atenção ao seu tom de voz. O tom de voz é o que vai trazer um estado de arte para a sua comunicação. É o que faz as pessoas entenderem quando você está brincando e as pessoas entenderem quando você está falando sério. As pessoas entenderem quando você quer gerar a elas confiança e as pessoas entenderem quando você quer causar nelas uma repreensão. E assim por diante. Agora, isso também não é o mais importante, não. Tom de voz é fundamental, mas não é o mais importante. Um líder, um gestor, deve ter conhecimento do que ele transmite, a expressão que ele tem. A expressão facial e a expressão corporal. Porque olha só, eu conheço muito o gestor, quando o time dele vai falar com ele, talvez seja o seu caso. A pessoa vai falar com você e você está sempre sério, com a testa sempre franzida. Olha, você assusta as pessoas com isso. Você passa uma imagem de que você não está aberto a ouvir a pessoa. Entende isso? Isso é um perigo. As pessoas têm medo de falar com você e escondem uma série de conflitos. Então, quando você não sabe usar o seu corpo de forma a trazer o time para o teu lado, bicho, você está ferrado. Imagine que eu estou nesse vídeo aqui com você e ao gravar aqui, ao invés de eu estar me sentindo à vontade, eu estou o tempo todo com a testa franzida. Eu estou falando com você e com a testa franzida. Olha, o que eu estou transmitindo para você se eu ficar assim, se eu ficar franzindo a testa? Eu estou transmitindo o sofrimento. Olha, o Murilo está sofrendo para gravar esse vídeo aqui para mim. Ele não está fazendo isso porque ele quer. Ele está sofrendo. Ele foi forçado. Essa é a impressão que dá algo e não conecta. O mestre na comunicação, as coisas trabalham em harmonia. O tom de voz, a expressão corporal e facial, as palavras. É uma harmonia, é uma orquestra. Agora, chegando até aqui, você já entendeu que na comunicação, para você dominar isso aí, o buraco é muito mais embaixo do que parece. Isso aqui não é um tema que eu consigo lhe ensinar. Eu não tenho ferramentas para lhe ensinar no YouTube e no Instagram. Mas uma coisa é fato. Os meus alunos aprendem a se comunicar com maestria e de forma magnética. Academia de Líderes, que é a minha escola de liderança, está com as inscrições abertas. E se você quiser aprender tudo o que eu falei aqui em detalhes, de maneira assertiva e completa, eu te convido a se inscrever no nosso curso, porque está em valor promocional. Agora, nesse vídeo aqui, no lançamento desse vídeo, nós estamos em valor promocional, para você aprender a dominar a sua comunicação e ter um time engajado, fechado contigo, motivado para entregar resultados. Se isso foi interessante para você, não é tudo não. Você ainda tem a minha mentoria em grupo semanal. Você tem acesso a minha ali, olho no olho. É um link exclusivo do Zoom. Você está ali ao vivo comigo, tirando as suas dúvidas e uma mentoria semanal. Pois é, oferta melhor do que essa para mudar a sua vida, você não vai encontrar por aí não. Então, eu lhe convido a clicar aqui no link na descrição do vídeo e chegar para o lado de cá, se tornar um membro da Academia de Líderes. Combinado? Um forte abraço e nos falamos no próximo vídeo.